Sr. Presidente, quero cumprimentar também a Sra. Presidente do Conselho Português para os Fugiados e quem a acompanha, agradecer a exposição que aqui nos fez. Queria colocar quatro ou cinco questões muito concretas. Uma primeira que tem a ver com as necessidades que identificam, que levantou aí diversas dificuldades de varia ordem e eu gostava de lhe pedir que nos pudesse identificar aquilo que são necessidades urgentes e, portanto, necessidades prioritárias às quais é preciso dar resposta e, eventualmente, necessidades ou dificuldades que tenham que ser resolvidas, mas, obviamente, não com carácter prioritário, para que também, do ponto de vista da intervenção parlamentar, nós possamos dar a resposta mais adequada. Por outro lado, falou-nos num aumento do número de pedidos e numa maior morosidade no seu processamento. Eu gostava de saber se nos pode avançar alguma justificação para essa situação, ou seja, se a morosidade tem exclusivamente que ver com o aumento do número de pedidos ou se, eventualmente, há outros fatores que contribuem para essa maior morosidade e que devam ser tidos em conta para resolver a situação. Por outro lado, gostava de lhe perguntar também, disse-nos, portanto, falou-nos no fim da colaboração que tinham com a Santa Casa da Misericórdia, calculo que isso implica também, da vossa parte, a necessidade de fazer face a encargos que, anteriormente, não tinham que fazer face a uma vez que contavam com essa colaboração. E eu gostava de saber exatamente com que colaborações é que ainda hoje contam, que previsão é que fazem em relação à manutenção desse tipo de colaborações. Não estou só a falar da Santa Casa da Misericórdia, eventualmente outras entidades com quem tenham alguma outra relação de colaboração e que possam eventualmente vir a sofrer alguma alteração. E, portanto, que previsão é que fazem daquilo que é a resposta que hoje dão e da colaboração de que hoje dispõem em relação ao futuro, a possíveis alterações que se venham a colocar e, portanto, exigindo-vos também as maiores necessidades. Uma outra questão que tem a ver com... Já aqui foram colocadas as questões relativamente ao orçamento e aos orçamentos, eu colocava-lhe a questão de outra forma. A que encargos é que hoje fazem face? E que a articulação é que há entre um orçamento de que dispõem e os encargos a que têm vindo a fazer face e a que poderão vir a ter que vir a fazer face, que a relação é que há entre uma coisa e outra? Ou seja, foram obrigados a fazer face a encargos que resultam, por exemplo, do fim da colaboração da Santa Casa da Misericórdia. Já houve ou não alguma previsão desses encargos naquilo que foi o vosso orçamento? Há previsão de que esses encargos venham a ser considerados ou não? E, portanto, que perspectiva que têm relativamente a essas alterações? E, por outro lado, se nos podia dar também alguma previsão em relação à evolução da situação, em relação ao pedido, exatamente ao número de pedidos? Ou seja, se é expectável ou não uma continuação deste movimento de crescimento do número de pedidos e se tem alguma perspectiva de como é que a situação pode evoluir nesse sentido para que, obviamente, não esteja a procurar resolver hoje uma situação que amanhã já será diferente e, portanto, colocará novas dificuldades. Portanto, que previsão é que fazem em relação à evolução da situação e, portanto, o que é que esperam em termos de exigências que se venham a colocar nas solicitações a que têm que dar resposta?